Salve amantes da gameplay, como são vocês? Estamos começando mais uma jogatina de Jedi Survival E hoje nós estamos aqui com um call nessa missão de achar a Ciri Vamos ver aqui onde a gente pode melhorar nossas habilidades Força Ok, talvez aqui Então eu estou usando muito esse aqui, eu só tenho um Tá, vamos fazer esse aqui Esse aqui é bom Vamos ver os talentos, se tem alguma coisa aqui Não Então vamos continuar Então eu não acho que a gente tem que descer aqui Ah, a gente veio daqui, né Eita O que é isso? Um estilo Madalorio Hum Vamos nessa Para, quem vantou? Almoçada Você vai ter o bem desse jeito O que foi isso? Eita Lá vem a namorada dele Ela está bem diferente Ela é muito overpower Ela é muito mais forte que um Jedi Você tem me vigiado? Como nos velhos tempos Surpreso em me ver? Achei que mandaria um alguém menos Familiar Eu não tiraria conclusões precipitadas, Calcasts Muito mudou desde a última vez que nos vimos Dá para notar Vem, meu Speeder está nessa direção Seu Lens Speeder? Stormtroopers acharam Então vamos dar um jeito mesmo Ih, parece que eles acharam a gente também Está pronto? Tente me acompanhar, Jedi A vingança vai ser o mesmo Atenção! Avançando para atacar Ok, então Eu vou te pegar Eita Eita Derrubada Iniciada Mim, pegou Aí sim Trabalhei aqui É Parece que você também Peguei um cabo de ascensão Consegue ver alguma coisa para travar ele Que tal? Achei que estivesse viajando pela galáxia O que você está fazendo em Jeddah? Jeddah faz parte da galáxia, Cal É bom saber Eu visito a série de vez em quando Quando soube da chegada da Mantis, me ofereci pra te guiar Temos que chegar ao outro lado É, isso pode funcionar Tô ligado, jovem Não sei exatamente Olha lá, né Estou gostando disso Temos que derrotá-los antes que cheguem mais Como aquela vez em Anshadá É isso aí Eu vou seguir sua deixa Isso é novidade Eita Me manda atrás dele Esses eram todos? Eles vão pagar por isso Preciso de ajuda Você tá bem? É claro Diferente do meu Speeder Mesmo que a tempestade acalme A série tá muito longe pra chegar a pé Eita Eita Talvez role uma carona Tudo bem Me segue? Você ainda não aprendeu a voar, né? Eu acho que não Ali Ele fica todo charmoso quando ele tá com ela Eita Eu não tô entendendo Hum Você não perdeu o jeito O BD tá meio lento Tenha mais senso de humor, droide Por aqui Não Não Droga O caminho tá bloqueado Cuidado Você tá tentando me matar? Foi mal Eu achei que... Tudo bem, Cal Se afasta Eu cuido disso O que tá fazendo? Restaurando o padrão que você lançou ao caos Incrível Deve ter sido cansativo Quer descansar? A tempestade tá vindo Vou deixar pra descansar na paz da série Ele tá doido pra conversar com ela Sim Minhas irmãs se foram Mas sua sabedoria permanece Eles pararam no oásis Aproximando... Opa A criatura se foi Mas Vai voltar A gente não devia ter feito essa viagem Que os Jedi nos protejam Continua tentando fazer contato Quando você estiver pronto Eu gostava muito daqueles Então o que que tem pra cá? Talvez alguém na base da série Saiba o que fazer com isso Que afasta 4 3 1 2 1 2 2 3 O que você tá espinando? Vamos treinar pra isso. A guarda dele é forte, hein? Ture de amigas. Anda! É a minha hora de brilhar. Fica parado. Procura, né? E pra cá, hein? Eu sei que não. Então fica. Eita! Ponto de habilidade. Tô dando barulho pra lá, mas não tem nada. Você achou alguma coisa? Sim. Você devia pegar talhos mais vezes. Eu viajei por toda a galáxia. Conseguiu, Mary? É claro. Eu encontro você do outro lado. Eita! 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 Close call. Bello trabalho. Vamos. Vamos, para eu ver Estou conseguindo ver Talvez alguém na base da série saiba o que fazer com isso Deve ter levado uma eternidade para construir esse lugar Agora quem construiu, se foi Eu encontrei vestígios de muitas civilizações nas minhas grandes Estranho Inimigos perto Vai ser divertido Não para Rapaz, me surprezo, mata ele Alguém acerta ele Você não vai vender, traidor Isso aí, você vai cair Como antigamente Estava examinar O que você quer examinar Eles parecem ser Jedi A série diz que Jedi foi o lar de muitos que veneravam os seus Talvez tenham sido Gente Também parece que ia para lá Se prepara para o combate Caramba Será que a gente veio daqui? Você sabe quem era? Eu não Mas a série talvez BD, ele parece um carro Você sempre gostou de escalar Eu nunca perdi a mão Se isso foi uma piada Espero que você caia A gente tem um intruso aqui Bom trabalho Jedi Natália A tempestade está chegando Vamos nos abrigar na base da série Ela fica escondida do Império No alto deserto Estou meio confuso aqui Mas parece que estamos no lugar certo Toca de Scryton Mas onde está o Scryton? Tem alguma coisa aqui Vamos derrubar ele juntos Vamos Preciso de ajuda Preciso de ajuda É o seu melhor Vai se render Isso é tudo? Eita Eita Hum Bom trabalho Finalmente Finalmente matamos Finalmente matamos Claro Claro Vale a pena tentar Vale a pena tentar Vamos lá Mas eu dou coca Mas eu dou coca Mas eu dou coca Vamos indo Vamos indo Vamos lá Hum Hum O Aves Estamos salvos Agora teremos força para chegar à travessia Que os Jedi zelen por nós Pronta Mary Logo atrás de você A base fica longe? Com o nosso amigo novo não E agora temos tempo para conversar Não brinca Já faz anos Você deve ter visto a galáxia inteira Quase Como é que foi? Incrível A cidade movediça de Curatal As falésias de Persaia Essa galáxia sofre Mas tem sua beleza Algum encontro com o império? Sim São tempos sombrios Eu ajudei quem eu pude Fico feliz que você esteja bem Você também Por onde eu passava Eu sempre me lembrava de você Hum 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 Nunca vi uma tempestade como essa É difícil dizer quanto tempo vai durar Melhor a gente não ficar para descobrir Exatamente o que pensei Você está evitando a série por anos Por que visitar agora? Preciso da ajuda dela Estamos procurando uma coisa ligada a ordem Interessante Continua chateado pelo agente ter partido? Eu não podia imaginar, Mary Todos nós Seguindo caminhos distintos Eu entendo, Cal Mas tínhamos nossos motivos Não consigo descer aqui, não? Não consigo Spamiel Você consegue ir mais rápido? Eu estava pressionando Mas ele não corria Temos que correr Mais rápido Estou chegando bem perto Temos que nos apressar O Spamiel está com medo E está resistindo Vire-me agora Eita Deu ruim Mary? 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 Onde é que eu fui parar? Eu estava na frente da entrada do negócio Estou vendo uma chama ali Essa ela fez uma pontinha inteira De maneira Que coisa? Show Seu E você? Sim Temos que encontrar abrigo Pra onde que esse Spamiel ocorreu? Isso não importa agora. Cal, por aqui. Solicitando a cação imediata. Quais são as minhas coordenadas? Não consigo nem ver a minha mão. Repita, o sinal tá cortando. Droga! Finalmente, um abrigo. Quem construiu isso, conhecia o padrão das tempestades. Inimigos, eu estou levando! Pode ser. Acho que já era pra mim. Na hora certa! Regra aí! Toma cuidado! Me ajuda, Cal! Eu tenho como tratar do meu poder. Eita! É complicado! O cara não desvia! O cara não desvia! Inimigos à frente! Tenho um intrudo! Você vai virar! Anda! Rafa ele! Funda a ira de Datomir! O pirano! Toma e ira! Retomarar за sacos! Não bati! Aí! É isso! É isso! Cara! Não tem pra ir! Não tem pra ir! Não tem nem para vão! Me ajuda aqui, amigão. Me ajuda, amigão. Você ouviu isso? Não pode ser. O Spummel deve ter encontrado o abrigo. Por aqui. Uma cabela. O Spummel salvou a gente. Então podemos perdoar ele por ter nos abandonado. Concordo. Ok. Deve servir por esta noite. Senta. Me conta as aventuras que você e o BD tiveram desde a última vez que nos vimos. As mesmas de sempre. Enfrentamos o Império, ajudamos onde podemos. Não ficamos muito tempo no mesmo lugar. E... Acho que encontramos uma coisa especial. Um lugar onde o Império não vai achar a gente. Mas... Pra isso eu deixaria a luta. E... A luta é tudo o que eu conheço. Cal. Presta atenção no fogo. Isso vai te aquecer. Te fazer companhia. Nas noites escuras e solitárias, né? Mas sem controle. Vai consumir tudo o que estiver ao alcance. Até só restar cinzas. Mas numa noite fria. Que nem essa. Um fogo pode fazer muito bem. E a companhia não é das piores também. Cara, ela tá tão na sua. E o de você? Eu tive que ir embora, Cal. Pra conseguir ver a galáxia do meu próprio jeito. O que encontrou? Tudo. A mim mesma? Menos você. Refletida em todos os lugares e pessoas que encontrei. Tatomir será sempre meu lar, mas... Ele não precisa me definir. Eu não entendi por que você foi embora. Mas... Sentado aqui agora... Tá claro que você fez a escolha certa. Entendido. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por aqui, a base não está longe. Então, melhoras habilidades aqui. Aí sim. Estava double-chequeando ali. É isso. Eita, vai. Ele batizou com o nome da bisavó dele. Nada importa mais pro Gris do que a família. Que que tem o nome pra subir? Irmãos... Irmãos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sari. Olá, meu amiguinho. Oh, não. É mesmo muito bom te ver de novo. Oh, Dona, Daren. Não precisa gerar tanto. O Império tomou as ruínas. Vai ter que arrumar outro ponto de encontro. Infelizmente. Mas pelo menos a tempestade cobriu seu rastro. Anda, vamos. Venha comigo. Eu vou te levar para dentro. Mestre Cordova, você encontrou o Zepho? Uns poucos vestígios da passagem deles em direção às regiões desconhecidas. Eu sinto muito por isso. Assim foi. No fim, esse fracasso me inspirou a buscar outros Jedi sobreviventes. Essa busca me levou a minha antiga aprendiz. Como você tem estado, Cal? Muito bem. Amantes. É? Parece que a amante já teve dias melhores. Você devia ver os outros. Você vê, Cal? Tu se perguntou se eu vou é porque eu posso vir para cá e eu posso ir com você na hora que eu quiser. Você me deu uma deixa, né? Essa base é bem escondida. Sim. A presença do Império tem crescido nestes últimos anos. Eles são muito fortes em confrontos diretos. Mas fazemos o possível. É crítico, claro, que nosso trabalho é esse secreto. Ela sumiu. Que trabalho exatamente? Nossa, não estava vendo ela não. Enquanto isso, Mary e eu vamos receber os recém-chegados. E como foi no deserto? Frio, tormentoso e com muito desesperado. Não é a previsão do tempo ideal, mas está mais comum a cada dia. Onde se protegeram da tempestade? Numa caverna depois do velho mercado. O Spamiel mostrou o caminho. Você tem o hábito de fazer novas amizades aonde vai? Instinto de sobrevivência, talvez. Eu interceptei comunicações imperiais. A sua reputação está crescendo. Havia medo nas vozes deles? Sim, bastante. Ótimo. Como está se sentindo? Melhor. O chá que você trouxe era maravilhoso. O mestre Cordova e eu vamos esperar o Gris. Fale com a série. Pudiu para eu falar com a série, mas não falando onde ela está. Não deixa eu passar Interessante, né? O arquivo Continua tentando Romper o contato não combina com o irmão Arminhas Calcastes Boas vindas a Jedda Sabia que a tempestade não ia te impedir Vocês estão reconstruindo os arquivos do templo? Estamos tentando Enquanto esse conhecimento perdurar O legado dos Jedi Sobreviverá Isso é incrível Mas alguma coisa me diz que isso aqui não se trata só dos hololivros É Somos parte de uma rede Conhecida como Caminho Oculto Nós damos passagens seguras e identidades novas Para quem está sendo perseguido pelo Império Caçados pelo Império como Sobreviventes Jedi? Restam poucos de nós Mas sim Bem como sensitivos à força E quem nos ajuda Por que você não me disse? Você nunca perguntou Além do mais Ouvi dizer que você tem se ocupado em ser o homem mais procurado pelo Império Eu queria mostrar para a Galáxia que o Império é vulnerável Que tem um jeito de resistir Que é preciso lutar para as coisas melhorarem Só que as pessoas só dão ouvidos para a propaganda e fingem que são livres Bem Você escolheu o caminho difícil É, e não fez diferença nenhuma Bom Enquanto o Império voltou os olhos para você Nós conseguimos construir a rede Achar aliados E salvar vidas Quando foi embora Achei que você tinha desistido Eu me enganei Cal, você era uma criança quando foi mandado para a guerra Houve um tempo em que Eu lembro disso Os Jedi eram mais do que só Armas Porém Nós dois temos um papel nessa situação É, mas foi por isso que eu vim Série Mas olha só para isso Ei Série Não dá para dizer que falta personalidade, hein Mas que ficou meio esquisito Então é bom te ver também Ah, oi, bebê Tá bom, tá bom, tá legal Então, como foi o seu tempo no deserto? A tempestade cobriu nossos rastros Mas o Império destruiu um dos nossos Speeders Um preço pequeno a pagar para todos chegarem em segurança E quem é esse? Esse é o Boryakuna Ele é um amigo É um prazer finalmente conhecer você Ah, esse poço de problema Ei Tamo junto de novo Sim Afinal, o que traz todos vocês a Chega? Estamos procurando um planeta perdido Tanalo, já ouviu falar dele? Fica do outro lado de uma nebulosa mortífera chamada Abismo de Kobo Bom, os arquivos estão longe de estar completos Mas sei que o mestre Eno Cordova pode ajudar Com prazer O problema é que não somos os únicos procurando esse lugar Tava parecendo fácil demais O nome dele é Dagan Guerra Ele era um Jedi Agora ele é líder de um bando na Orla Exterior Tem um templo antigo lá Dagan quer o controle dele Um templo Jedi fora do alcance do Império Pode significar informações que não temos nos arquivos Acho que consegui algo Ah, gentileza sua, BD Vamos começar pela má notícia Esse cara conhece o público que tem Eu não encontrei informações relacionadas ao Abismo de Kobo No entanto, encontrei duas menções a esse tal de Dagan Guerra Ele tinha um refúgio em Kobo E registros mostram que ele visitava com frequência um laboratório na Lua Ok, vamos dar uma olhada Se encontrar alguma coisa, traga pra mim Fico feliz em poder ajudar Obrigado Aos dois De nada, Cal Espero que você encontre o que procura Que a força esteja com você E com vocês Então é isso, meus caros queridos amigos Lua da Esperaçada Pesquise sobre o turno na Lua da Esperaçada Obrigado Então é isso, meus queridos Vou finalizar o jogo por aqui Vou só salvar ali E a gente continua no próximo vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Gosto demais de jogar esse jogo E ainda mais com a presença de vocês aqui Muito obrigado por deixar as curtidas e os seus comentários Vejo vocês no próximo vídeo Abraços O próximo vídeo Obrigado.